Bom dia a todos! Bom dia a todos! Bom dia, Edson! Bom dia a todos! Eu fico com pena porque é a hora que eu mais gosto, mas, para a gente não atrasar, vamos começar. Milene, pode colocar, então, para gravar? Já está, professor. Bom, pessoal, bom dia! Desculpem que atrasou um pouquinho esse início, mas a gente teve um probleminha técnico. E, hoje, então, a gente vai discutir alguma coisa sobre corpo estranho intratorássico. Eu vou mostrar primeiro algumas coisas mais comuns, mais básicas para os residentes, e depois mostrar alguns aspectos incomuns que a gente teve oportunidade de vivenciar ao longo desse tempo. Então, lembrando a vocês que a principal via de entrada de corpo estranho no tórax é via bronca e covia esufagiana. Esses corpos podem ser aspirados, podem ser inalados, podem ser deglutidos. Mas lembrar que eles podem também chegar via vascular, pode chegar via parede, transpassando a parede, podem ter natureza traumática e atrogênica. Então, a gente vai ver uma série de condições onde isso pode acontecer. Vamos começar pelos corpos estranhos nas vias aéreas, que é o mais comum. Então, lembrando, primeiro, que eles podem ser opacos ou transparentes. Quando são opacos, o trabalho da gente fica facilitado, é mais fácil da gente identificar. Os corpos estranhos transparentes, isso complica um pouco a vida da gente. E eles podem fazer desencadear dois processos diferentes nos pulmões. Ele pode obstruir só parcialmente a via aérea. A gente sabe que o calibre da via aérea é maior na inspiração do que na expiração. Na inspiração, o bronquio dilata. Na expiração, ele contrai. Então, esse corpo estranho pode obstruir de uma forma tal que impeça a saída do ar na expiração, mas permita na inspiração que o calibre é maior. Então, isso vai ocasionar uma hiperinsuflação de uma parte, ou de todo o pulmão, ou de uma parte do pulmão. Quando ele obstrui totalmente a luz do bronquio, ele faz um colapso, uma telectasia. Então, isso aí é o raciocínio básico. Então, vamos ver esse primeiro caso aqui. Uma criança de dois anos chegou com tosse, dispineia, sibilos respiratórios. Na emergência, foi diagnosticado asma brônquica. Foi a hipótese diagnóstica por conta da clínica. Mas, quando fez a radiografia de tórax, a gente vê que definitivamente não é isso. A gente tem uma hiperinsuflação do pulmão esquerdo. Comparem a transparência desse pulmão com a transparência desse aqui. Ele não só tem um aumento difuso da transparência, como ele é muito maior que o outro. Ele está hiperinsuflado. Então, gente, residentes que estão de plantão viram isso aqui, é corpo estranho a primeira, a segunda, a terceira hipótese. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. E, muitas vezes, clinicamente, simula realmente uma crise de asma brônquica. Aquele ali era um corpo estranho transparente. A gente não está vendo. A gente supõe, mas não está vendo. Diferente desse caso, que é muito parecido em relação ao pulmão, está vendo esse aqui hiperinsuflado, em relação ao outro, mas aqui a gente já vê o brônquio, o brônquio esquerdo, e esse corpo estranho dentro do brônquio. Então, aqui fica mais fácil ainda o diagnóstico. Esses dois casos anteriores, o corpo estranho estava causando uma obstrução parcial. Então, permitiu a hiperinsuflação. Nesse outro aqui, a gente já vê um aspecto um pouco diferente. A gente tem um hemitórax opaco, com o volume diminuído. Por que eu digo que o volume diminuído está diminuído? Porque o mediastino está todo deslocado para esse lado. Veja, o coração está para cá. O coração está superposto a essa opacidade. Então, eu tenho um hemitórax opaco com o volume diminuído. Isso aí, em criança, é corpo estranho também as três primeiras possibilidades. Em adulto, a gente vai ter outras coisas. Por exemplo, um tumor brônquico obstruindo. Mas, em criança, a grande causa é essa. E a clínica aqui ajuda. Tosse de espinéia súbita após o lanche na escola. Teve um episódio de síncope. Foi feito, por esse exame, foi feito o diagnóstico de pneumonia na emergência. Absolutamente mal interpretado. Porque isso não pode ser uma pneumonia. Isso aqui tem redução de volume. Isso é uma telectasia. E, na verdade, essa criança tinha aspirado um bagaço de laranja. E a gente vê aqui essa questão do hemitórax opaco, a importância disso. Isso aqui são duas crianças que chegaram com insuficiência respiratória aguda grave. As duas têm um hemitórax opaco. Só que essa aqui tem o hemitórax opaco com o mediastino desviado para o lado contrário. Olha aqui onde é que está a traqueia, o brônquio. Está todo empurrado para o lado contrário. Isso aí a gente tem que pensar em derrame pleural. Ao contrário dessa aqui, que tem um volume reduzido. Olha onde é que a traqueia veio. O volume desse hemitórax está reduzido. Então, tem que pensar em corpo estranho. E, realmente, está vendo? Isso é superimportante, porque a conduta adotada vai ser completamente diferente. Essa criança tinha uma telectasia por um corpo estranho e essa tinha um volumoso derrame. Foi drenado, essa foi drenada e essa foi broncoscopada e o corpo estranho foi retirado. Então, é fundamental que o radiologista dê essa ajuda para o clínico, para o médico que está na emergência, para o pediatra, porque, muitas vezes, ele não tem esse tipo de conhecimento. Isso aqui é obrigação do radiologista fazer o diagnóstico. E, aqui, a gente tem um caso muito interessante que a gente, o doutor Gabriel, que é um ex-residente nosso, mandou há uns tempos atrás. Esse caso é o seguinte, era uma criança de sete anos, uma menina de sete anos, chegou com dispineia, abolição do murmúrio vesicular à esquerda, e entrou em ciência respiratória, foi logo para o CTI, onde ficou algumas semanas e foi feito antibiótico-terapia. A gente tem aqui o exame inicial. O exame inicial já mostra que alguma coisa está errada. Foi diagnosticado como pneumonia, mas a gente tem aquilo que eu falei antes, ter um hemitórax opaco com o volume reduzido. Cadê o coração? Diagnóstico diferencial. Ou ela tem uma genesia de coração, porra, que não é o que a gente vai esperar, ou ela tem uma telectasia. A gente vê na tomografia que isso confirma. Olha aqui onde é que está o diafragma, a altura do diafragma, ou seja, uma redução de volume importante. Então, o diagnóstico que tinha que ter sido feito nesse primeiro momento já seria de telectasia. Quer dizer, eu estou chamando a atenção disso, não é para criticar os erros diagnósticos que a gente está vendo, é para mostrar para vocês que esse conhecimento elementar tinha protegido praticamente todas essas crianças que eu mostrei até agora, que tiveram diagnóstico feito de uma forma tardia. Pois bem, chegou com esse aspecto. Aquele primeiro exame era de, eu não estou vendo bem aqui porque está baixando, mas de, acho que é 3 de fevereiro. Está encobrindo ali, eu não estou conseguindo ver. Dez dias depois, nove dias depois, a criança começou a melhorar ao longo da internação, mas mantinha alteração na auscuta e tinha uma radiografia de tórax com uma opacidade na base desse hemitórax. Aparentemente, ficou ótima, estava tudo bem, etc. Mas quando fizeram essa tomografia, ela tinha uma redução difusa da atenuação do parênquima esquerda. Comparem aqui a densidade desse parênquima com a densidade desse. E aqui a reconstrução mostrando isso bem. Não tinha um aumento de volume muito expressivo, mas tinha essa transparência alterada. Vejam, todos esses cortes chamam a atenção, além daquela opacidade lá que não era o mais importante nesse quadro. E a gente já vê aqui que esse brônquio eu vejo bem, o ar no interior, aqui eu já fico na dúvida o que pode estar acontecendo. Não estou vendo o ar desse brônquio normal. Vejam, nessa reconstrução a gente vê bem que tem um corpo estranho ali. Tem alguma coisa obstruindo essa luz. E aí foram rever a tomografia do dia 5. Aqui está marcado dia 5, então realmente era uma semana mais ou menos de diferença. E quando foram rever essa tomografia, viram que realmente tinha um corpo estranho já aqui. O curioso desse caso é que aconteceu normalmente, aconteceu o contrário do que normalmente acontece. eventualmente o paciente faz uma obstrução parcial e depois com a evolução do processo obstrui totalmente. Então a gente espera no início uma hiperinsuflação, quando a obstrução é parcial, e depois o colapso, quando ela é completa. Esse menino aconteceu o contrário. A obstrução inicialmente foi completa, depois, porque cargas d'água, o corpo estranho progrediu, desceu, e aí passou a fazer uma obstrução só parcial. E aí evoluiu para a hiperinsuflação. Mas veja, ele ficou esse tempo todo, esse tempo todo, com uma condição que já podia ter sido diagnosticada logo no primeiro momento, se aquele exame tivesse sido adequadamente interpretado. Então está ali, muito bem visto na tomografia, a redução de volume, inclusive, e o diagnóstico não foi feito. Então, chamo a atenção de vocês para isso, porque corpo estranho é muito comum, e, se a gente não seguir essas regrinhas básicas, vai prejudicar, certamente, essas crianças. Bom, mudando um pouquinho a história, aqui um aspecto interessante. Onde é que está esse corpo estranho? A gente, olhando aqui, parece que é um prego, um parafuso, algo do gênero, e está mais ou menos no sentido do brônquio principal direito. Então, é a topografia do brônquio e a ideia é que esse corpo estranho está no brônquio. Mas e agora? O que aconteceu? Cadê o brônquio? Não está no brônquio. Está no intestino. Está no intestino. Então, isso aqui foi um caso interessante. Menina de um ano e meio, que ela tinha aspirado um prego seis horas antes para o brônquio direito. Realmente estava. Tussiu, começou a tossir, nas primeiras horas. Foi broncoscopada, e aí não vira o corpo estranho. E fizeram esofagoscopia, também não localizaram. Aí resolveram fazer a radiografia do abdome e viu que o corpo foi para o abdome. Ou seja, com aquela tosse do início, o prego subiu, acabou sendo engolido e foi para o tubo digestivo e acabou saindo nas fezes sem problema nenhum. Então, um caminho pouco habitual desse tipo de corpo estranho, que não é comum essa via acontecer. Às vezes, a gente vê uns casos interessantes. Esse caso até a gente publicou no Chester, há uns tempos atrás, pelo inusitado do caso. Vejam, tem essa tomografia e tem uma imagem dentro do brônquio meio diferente. Uma imagem, parece que tem um degrau ali. e a gente vê aqui essa mesma imagem, uma coisa arredondada. Vamos ver um detalhe maior. Olha, nesse corte em sagital, aquela imagem desse tipo. E aqui, parece que é um quadrado mais denso na periferia e com centro muito menos denso. e a história desse paciente é que é muito interessante. Ele era um homem de 53 anos que ele relatou que, há seis meses atrás, vejam bem, se não foi agora, seis meses atrás, ele tomou um comprimido para dor de cabeça antes de dormir. Ele estava muito bêbado, tossiu muito na época, continuou com tosse, mas acabou acomodando. Ele, na verdade, primeiro, ele não tomou o comprimido, é vioral, ele aspirou o comprimido. E, segundo, que, bêbado do jeito que estava, ele tomou o comprimido com aquele invólucro todo em volta. Então, isso aqui é aquela parte um pouco, quase que metálica, que envolve os comprimidos. Ele devia estar cortado e o comprimido em si estava ali protegido pelo plástico. É uma imagem mais ou menos como essa aqui, só que não é desse paciente, mas só para a gente entender o que aconteceu. O corpo estranho era algo semelhante a isso, o comprimido ainda dentro daquele invólucro dele. Esse caso aqui eu já mostrei e vou passar meio de passagem, mas alguns de vocês podem não ter visto e ele se enquadra bem nessa história do corpo estranho, que é um menino de um ano e meio que chegou na emergência com tosse, com febre. A mãe relatou que esses sintomas tinham começado há três dias e ele tinha essa imagem aqui na porção superior, quer dizer, quase na transição cérvico-torácica. E eu tinha mostrado que isso aqui foi interpretado nessa época como uma moeda. Mas vejam, é um aspecto diferente da moeda. ele tem primeiro esse halo transparente em torno e muita irregularidade nesse contorno desse corpo estranho. Isso, na verdade, era uma bateria. Isso era uma bateria, a criança aspirou uma bateria e a bateria é um problema sério, porque ela libera um ácido e esse ácido corrói a parede do esôfago ou lá de onde o corpo estranho esteja. Então, vejam bem, isso aqui é a bateria oxidada, olha a diferença. Isso aqui foi um pedaço de presunto, a gente colocou para mostrar esse efeito, e olha a destruição no presunto por conta dessa liberação do ácido. Então, para vocês verem bem e os residentes não esquecerem isso, a diferença de uma moeda para uma bateria. Aqui é um caso diferente daquele, essa aqui está íntegra, aquela ali já estava há três dias e, por isso, aquela borda toda corruída que já era destruição da bateria pela liberação do ácido. Então, vejam bem a diferença da moeda para a bateria. Qual é a importância disso? É que isso é uma urgência urgentíssima. Ter uma janela de tempo de duas horas, que é o tempo ideal para tirar essa bateria, fazer endoscopia e tirar. Depois, com essa liberação, pode acontecer isso que aconteceu com essa criança. Essa criança fez uma mediastinite grave, ela ficou internada há um bom tempo, ela quase morreu, acabou saindo, mas fez um quadro extremamente grave. Então, lembrar que essa remoção deve ser feita no máximo em duas horas e sob risco de complicações extremamente graves, tipo perfuração, estenose, fístula e até casos de óbito. E aqui um caso curioso que eu mostrei há pouco tempo atrás, mas só para reforçar, um caso que, em princípio, podia ter enganado quem viu, porque também tem um halo em torno, essa criança tinha engolido esse objeto metálico e aí pensaram em bateria por causa desse contorno, mas, na verdade, isso era uma moeda, daquele tipo de moeda que leva dois metais diferentes e que tem isso, a gente tem moeda no Brasil desse tipo. Então, olha a diferença. A moeda, esse anel é muito mais largo, a bateria e o anel é muito mais fino, além de ter esse halo hipertransparente em torno. Aqui, ainda dentro dessas histórias de engolir coisas, tem esse caso aqui, um homem de 23 anos chegou na emergência agitado, com dispneia, biografia de tórax, colocaram umas setas aqui, isso é de um artigo, mas eu confesso a vocês que eu não estou vendo nada aqui, mas no perfil a gente vê que tem alguma coisa a esse nível, tem alguma coisa, um objeto arredondado aqui. E na tomografia fica muito nítido, dentro do esôfago a gente tem a traqueia, dentro do esôfago tem esse corpo estranho. Isso era uma cápsula de cocaína que o sujeito tinha engolido, isso é usado no tráfico, no transporte até internacional de drogas, o pessoal engole as cápsulas para tentar passar no aeroporto e esse sujeito ficou com essa cápsula ali. e olha que interessante a traqueia e a cápsula ali no esôfago. É a mesma coisa em todas essas reconstruções. Só para lembrar para os mais novos, tem várias vias de transporte corporal que esse pessoal usa especialmente para drogas, mas eventualmente até para armas. Então essa droga pode ser engolida, eles normalmente envolvem envoltórios plásticos, às vezes até preservativos e engolem, essa moça aqui está nesse processo de engolir, às vezes é uma quantidade enorme de cápsulas, pode ser inserida via retal ou inserida via vaginal. Aqui a gente vê várias cápsulas, isso eventualmente pode ser confundido com fezes, embora normalmente o formato seja muito mais regular. aqui a gente vê isso bem, olha a morfologia dessas cápsulas, bem diferente das fezes, que elas são quadradas ou alongadas, e aqui a gente vê de novo. Essas drogas podem ser densas, a gente vê com esse aspecto denso, e elas podem ser hipodensas, então não tem uma regra em termos de densidade na tomografia. e aqui via retal, os maços de droga, os envoltórios, os embrulhos de droga dentro da ampola retal. Aqui a mesma coisa, dentro do intestino. Então é uma imagem que a gente tem que estar familiarizado. Na tomografia fica muito fácil, olha essa reconstrução, esse aqui foi um caso bastante interessante, pego aqui no Rio, aliás, em São Paulo, essa pessoa tinha colocado 2,3 kg de cocaína, com 89 cápsulas no tubo digestivo, era um inglês de 44 anos, estava viajando para o Senegal, e olha a quantidade, eu só não consigo imaginar como é que alguém tolera isso durante uma viagem, quer dizer, esse conteúdo enchendo a cavidade abdominal, que é um outro caso, mostrando aspecto semelhante à quantidade de drogas, o sujeito chegou a um homem de 45 anos, com dor abdominal, e sangramento há 24 horas com esse padrão. Não estou mostrando o tórax, mas aproveitei esse gancho em cima daquele corpo estranho que ficou lá no esôfago, mostrando o mais comum. Eventualmente, ainda dentro desse uso de drogas, a gente vê coisas exóticas como essa. Isso aqui era um paciente de 22 anos, tinha tosse produtiva há um mês, e foi fazer essa tomografia. Fez a tomografia, parêntema pulmonar, aparentemente normal, nada de chamativo no parênquima pulmonar, mas quando a gente olha o brônquio, vê esse brônquio aqui normal, e aqui parece que tem um duplo contorno, que a gente vê melhor aqui. Parece ter alguma coisa dentro do brônquio. Esse paciente, ele aspirou o canudinho que ele estava usando para cheirar a cocaína. Então, algo parecido com isso, provavelmente um canudo bem menor, mas ele cheirou o canudo junto e o canudo foi parar dentro do brônquio. A gente tem que levar em conta que muitas vezes esses pacientes estão completamente alterados em termos mentais, estão completamente transtornados, e aí coisas como essa acontecem. Como esse outro caso aqui. Isso aqui era um homem de 30 anos que apresentou hemoptise. Fez essa radiografia de tórax, radiografia aparentemente normal, mas na tomografia, olhem que interessante, ele tinha essa imagem densa dentro do brônquio à esquerda. Olhem o brônquio direito, normal, e essa imagem dentro do brônquio. Parecia até um stent, um primeiro olhar parecia um stent, mas ele não tinha nenhuma história de cirurgia prévia, não tinha nada disso. Na verdade, ele não tinha nenhuma ideia que ele tinha aspirado. O cachimbo quebrou, ele aspirou o cachimbo, de vidro, olhem o tamanho do material que ele aspirou, e aí foi tirado por broncoscopia. Então, algumas coisas exóticas em relação a corpo estranho, mas que são possíveis. Esse é um assunto que também eu já discuti em outras aulas, quem já viu provavelmente já está cansado dessa discussão, mas se a gente está discutindo corpo estranho, tem que colocar. Esse caso foi um caso interessante, de muito tempo atrás, era uma mulher de 37 anos que ela tinha operado um tumor de mediastino há 12 anos atrás, não sabia o diagnóstico, e chegou com sintomatologia de uma infecção respiratória. Tinha febre, tosse, dificuldade respiratória, fez a radiografia de tórax, e a radiografia mostrou isso, uma opacidade arredondada, configurando massa no hemitórax esquerdo, com uma certa redução de volume, mas com aquela massa ali no hemitórax. E fez a tomografia e mostrou esse aspecto que é muito típico. É uma massa encapsulada, com conteúdo hipodenso no interior, pouco denso, e essa imagem serpinginosa no interior da lesão. Isso é muito próprio de uma compressa. Então, viu esse tipo de imagem, tem que colocar a compressa como primeira hipótese. Além de tudo, ela tinha essa história da cirurgia prévia. Inicialmente, foi até pensado numa recidiva do tumor ou algo do gênero, mas a tomografia é diagnóstica. Isso aqui é o aspecto de uma compressa. Está aqui. A peça mostrando, quer dizer, o organismo reage em torno dela, a lesão acaba sendo encapsulada e esse conteúdo que a gente vê aqui são as dobras da compressa. Eventualmente, a gente tem esse corpo estranho, mas tipo com gás e com coisas menores e que, então, não adquirem aquele aspecto tão típico. isso aqui, por exemplo, homem de 63 anos, febre diária, dor no hemitórax, e ele tinha uma cirurgia, tinha feito uma cirurgia de revascularização do miocárdio três meses atrás. E aí, tinha essa imagem ovalar, aparentemente extrapulmonar, que era um corpo estranho, que era um testiloma. e aqui o momento da retirada, quando abriu a cavidade e estava retirando e foi retirado esse corpo estranho aqui do paciente. Esse outro aqui, em cima desse aprendizado que a gente teve desse aspecto serpinginoso, a gente já faz o diagnóstico. Esse paciente tem uma massa paracardíaca aqui com todas aquelas características. Veja, quando a gente analisa a imagem, ela tem um conteúdo de menor densidade, mas tem aquele material serpinginoso no interior. Está vendo? Aqui fazendo um enovelado. Então, isso é muito, muito, muito suspeito de corpo estranho, mesmo sem saber a história. Aí você vai para a história, era um homem de 59 anos, estava com dor torácica, não tinha tosse, febre, nem dispneia, mas ele tinha feito uma revascularização do miocárdio quatro anos antes. Então, ele estava com esse corpo estranho aí há quatro anos, com manifestações clínicas pouco expressivas, mas com aspecto de imagem que é diagnóstico. E aí foi muito interessante, porque essa semana mesmo, o professor Luiz Felipe Judici, que está aí com a gente participando, sempre, sempre ensinando a gente, mandou esse caso para eu mostrar para vocês. Um homem de 60 anos, com queixa de febrícula, mal-estar, dor torácica, e refere ter sido submetido à cirurgia de revascularização há um mês. Fez essa, tinha essa radiografia de tórax, provavelmente foi durante a tomografia, mas já chamava atenção, da presença de alguma coisa aqui projetada sobre o coração. Tem um aspecto aqui de uma densidade maior, arredondada, projetada sobre o coração. E a tomografia acaba mostrando um aspecto muito típico. De novo, vejam bem, tem essa opacidade, ovalar, heterogênea, com aquele material que eu chamei atenção nos casos anteriores, no interior. Então, isso aqui, o radiologista tem obrigação de levantar a possibilidade principal de corpo estranho, de testiloma. E o professor Felipe informou que era uma compressa dentro do pericárdio. Quer dizer, uma complicação possível nessas revascularizações, de homeocárdio. Às vezes, esse corpo estranho chega por vias diferentes e às vezes é difícil de localizar. Isso aqui era uma mulher que tinha um tumor de mama e se queixando de dor no hemitórax direito. Radiografia de tórax, num primeiro olhar, parece normal. Se a gente olhar com calma, parece que tem uma imagem alongada aqui que eventualmente pode ser confundida com o vaso, mas está muito reto. Essa imagem está muito reta. Quando a gente bota um detalhe, fica muito claro que isso não é um vaso. Isso é uma imagem alongada, linear, e que está aqui. Está aqui, bem vista, no perfil. e isso era um catéter. É um catéter que embolizou e que foi retirado depois pela radiologia intervencionista. Então, um catéter dentro da artéria pulmonar que foi retirado posteriormente. E esse outro caso aqui é um caso muito interessante. O doutor Alexandre Mansano de Brasília a história desse paciente. Isso era uma mulher de 70 anos. Ela tinha colocado um catéter venoso central por conta de quimioterapia. Seis meses após o tratamento, o catéter foi retirado. Fez uma radiografia e a radiografia mostrou um fragmento do catéter na pulmonar esquerda. Não é essa a radiografia. Foi anterior, mas estou mostrando para vocês o catéter. O paciente recusou a retirada. Cinco meses depois, ela fez febre de espinéia. A tomografia mostrou trombos e mostrou o fragmento do catéter. Então, ela estava fazendo trombos e tinha esse fragmento. e aqui, inclusive, a gente já vê também trombo dentro do vaso. Mas, isso foi numa fase posterior. Ela foi anticoagulada, melhorou e continuou recusando a retirada do catéter. E aí, o que aconteceu? Ela acabou fazendo um infarto pulmonar. Então, isso aqui, na verdade, é um infarto pulmonar que ela fez por conta dessa obstrução vascular pelo catéter. E o interessante é que ela não quis retirar de jeito nenhum o catéter. Mas, então, uma complicação, aquele anterior foi só... Ele estava ali alojado, ainda sem criar grandes problemas, mas esse aqui, com a evolução, fez trombos trombos e acabou fazendo um infarto pulmonar. Esse outro caso aqui, também, em algum momento, eu já discuti com vocês, mas um tipo de corpo estranho que a gente já suspeita pelo formato. Vejam bem, essa paciente tem esse corpo estranho na artéria pulmonar e olha o formato disso aqui. e ela tinha uma história de trombose venosa profunda e ela tinha colocado filtro de cava. E esse aqui é o aspecto típico das pernas do filtro de cava. Uma das complicações do filtro de cava é ele se desfazer e embolizar. Então, ele pode embolizar e foi o que aconteceu com essa paciente. Então, isso aqui são fragmentos do filtro. só para lembrar para vocês o filtro de cava colocado na veia cava. Ele tem mais ou menos vários formatos diferentes, mas normalmente tem esse monte de pernas que se fixam à parede da veia e que impedem a subida de trombos. É um dispositivo de implantação percutânea para evitar tromboembolismo pulmonar quando tem contraindicação de anticoagulose. Então, está aqui o aspecto do filtro. E ele tem essa morfologia colocada. Está vendo? Tem várias formas diferentes, mas essas pernas podem se desprender e aí fazer esse padrão de embolização. Aqui subiu praticamente o filtro quase que inteiro. Está vendo? O filtro inteiro dentro da artéria pulmonar. Então, é um formato que a gente depois de ter visto um, dois casos já consegue identificar e fazer essa suspeição diagnóstica vendo esse aspecto. Está vendo? Não consigo imaginar outro tipo de corpo estranho que pudesse fazer um formato semelhante. E aqui vários casos, isso não é uma coisa rara, é uma complicação bastante possível desses filtros e a gente acaba vendo coisa. Eu vou mostrar agora, não sei se todos, mas se não conseguir todos, na próxima discussão eu mostro o que faltar, cinco casos incomuns de corpo estranho no tórax. Um deles foi esse que a gente acompanhou, quer dizer, recebeu do doutor Tiago e da doutora Rosana Rodrigues que acompanharam no Rio de Janeiro, é um caso bastante interessante. Tem essa radiografia aqui para começar, para a gente pensar. Radiografia aparentemente normal, mostrando um hemitórax, mostrando um úmero. Para que eu estou mostrando isso? Isso aqui foi o seguinte, era um homem de 34 anos que ele colocou um biochip na mão direita. Eu vou explicar para vocês adiante o que é o biochip. Como esse chip não estava funcionando, ele fez contato com o fabricante que orientou a radiografar o membro superior para ver se o chip, o implante estava no local normal. Isso foi uma dessas radiografias. Ele radiografou mão, antebraço, úmero, braço, e o chip não aparecia. E tem uma imagem aqui muito discreta uma imagem densa, linear, cerca de um centímetro de comprimento a esse nível. Aqui as radiografias de mão e de antebraço que também não mostrava o biochip. O biochip normalmente é implantado nessa região, entre o primeiro e o segundo dedo. e então um detalhe daquilo ali mostrou essa imagem alongada a esse nível, essa imagem densa, e ele fez uma tomografia. E a tomografia mostrou que isso realmente era um corpo estranho dentro de um vaso pulmonar. Está vendo? Tem uma densidade praticamente metálica dentro de um vaso. Isso aqui era o biochip que foi colocado na mão e acabou migrando, entrando num vaso, é uma coisa pouco comum, mas entrando num vaso e chegando ao pulmão fazendo essa embolia pelo chip. Está aqui. O que é esse tal do biochip? Biochip é um elemento que está sendo progressivamente mais usado que tem várias utilidades. Ele é implantado na mão, então, para uso não médico, abertura de portas ou fechaduras, ao invés de precisar de chave ou coisa desse tipo, o sujeito passa a mão, a porta abre. É usado em pagamentos relacionados a celular, a dispositivos eletrônicos, para desbloquear a senha de celular ou computador. Eu vou resumir, é frescura, é uma frescura, mas está sendo progressivamente usado. E, em termos médicos, para monitoramento de glicose, com sensor de oxigênio, sensor de pressão sanguínea, detector de alterações bioquímicas, então, tem uma série de usos. e é isso aqui. Isso aqui é o aspecto do biochip. Ele é pequeno, está vendo? Um pouco maior que um grão de arroz, e tem esse aspecto, que é o que a gente via naquela radiografia. Tem um leitor, para fazer essas leituras da glicose, ou lá do que seja, que faz a leitura do chip. e aqui a aplicação dele, o local onde ele é aplicado, entre esse primeiro e o segundo dedo, é uma zona que é pouco vascularizada, então, é um local de preferência e que, então, pode sofrer esse tipo de complicação. E o que a gente vê, normalmente, é isso aqui. Isso aqui é a posição normal dele, no nosso paciente, ele tido para lá no tórax. aqui um outro caso, eu vou pedir a vocês 30 segundos, eu estou com um probleminha técnico aqui que eu vou resolver, vou pedir a vocês uma interrupção de 30 segundos e eu já volto. E aí tchau. Desculpe, pessoal, estamos de volta, então. Esse segundo caso aqui era um homem de 46 anos que sofreu um traumatismo torácico. sofreu um traumatismo torácico, fez essa tomografia e a gente vê uma opacidade na porção superior desse hemitórax, presença de gás ali, uma opacidade heterogênea nessa região. Janela de mediastino mostrando, basicamente, a mesma coisa. Você vê que tem um derrame pleural com essa história de trauma, certamente, um hemotórax, um colapso parcial do parênquima pulmonar lá na região inferior, mas na porção superior esse tipo de imagem. Olha que interessante, aquela opacidade e parece que tem alguma coisa que cruza a parede a esse nível. Gás na parede e alguma coisa que cruza, que a gente vendo bem, como se tivesse um trajeto a esse nível. e a história do paciente é essa aqui. Era um homem de 46 anos, sofreu um trauma penetrante por um galho de árvore na parede lateral esquerda do tórax, depois de ter caído de bicicleta. No momento do exame, ele tinha um sangramento por um orifício de entrada da lesão. Ele foi operado no mesmo dia e foi retirado um pedaço de galho de árvore na ferida torácica. Não tinha lesão vascular, não tinha lesão mediastinal, só tinha realmente a lesão pulmonar. Isso aqui, na verdade, era a madeira, era o galho de árvore que tinha penetrado na parede. E aqui a gente vê bem esse aspecto. Está vendo? esse aspecto e uma densidade menor de um lado e de outro. Aqui, melhor ainda para a gente ver a extensão, isso aqui era o galho que tinha perfurado. Aí vocês vão me perguntar mas por que essa densidade tão baixa de ar? Isso eu já mostrei para vocês que a madeira, eventualmente, ela tem uma densidade muito baixa, densidade mais baixa até que a gordura. Isso é importante o radiologista saber que a gente discute as densidades, a densidade de gordura, menos 30, menos 150. E o próximo intervalo a gente já pensa no ar. Mas a madeira e o corpo estranho ela vai ter uma densidade, pode ter uma densidade intermediária entre a gordura e o ar. E a gente vai entender isso por quê. E vejam, essa coisa, essa medida básica que foi menos 130 e poucos, indo de menos 220, que não é o que a gente vê em gordura, até menos 20. E aqui, então, o corpo estranho que atravessou que era isso aqui. Isso aqui era o galho de árvore que tinha esfaqueado, entre aspas, o sujeito. E aí, dentro desse conceito, eu vou mostrar esse terceiro caso e voltar a discutir madeira, porque é um conceito que a maioria de nós não tem. Esse aqui foi um homem de 58 anos, tinha uma história de agressão. Fez essa tomografia e mostrou o seguinte, tinha um derrame pleural, provavelmente um hemotórax também, e tinha uma lesão escavada nesse pulmão. Tinha uma cavidade. uma cavidade que podia ser até uma laceração de parênquima dentro dessa história do trauma. Só que, curiosamente, na janela para pulmão, a gente vê que tinha alguma coisa arredondada no interior dessa cavidade. Um pequeno pneumotórax, tem pneumotórax aqui em cima também, a gente está vendo, mas essa imagem arredondada no interior. E a gente via que essa imagem não era só redonda, ela continuava, e vê aqui, na transição tórax-abdominal, continuava aquela imagem. Então, o radiologista tem que pensar que isso não é uma bola, e sim um cilindro. um cilindro pela extensão da lesão. E aí, a reconstrução mostrando isso aqui. Isso aqui, na verdade, era um cabo de vassoura, esse paciente foi agredido, acabou sendo empalado com esse cabo de vassoura, que foi lá do reto, do ânus, até o pulmão. E aí fez, é pena que a gente não tem tomografia específica do pulmão, tomografia de abdômen na emergência, só pegou aqueles cortes ali do pulmão, mas o cabo chegou lá em cima. E eu chamo atenção para a densidade dessa madeira. Vejam, isso aqui é gordura, isso aqui é gordura perinefrética. E a gente está vendo aqui a madeira muito menos densa. Olha, a densidade dessa madeira aqui, completamente preta. Completamente negra quando a gente compara, inclusive, com a gordura. Então, é isso. E aqui a medida da densidade daquela imagem. Uma média de menos 500. E aí, se eu recebo uma densidade de menos 500, se eu não conheço bem isso, eu vou pensar que houve erro de dimensuração do aparelho. Porque o ar é menos 950 dentro do parênquima, menos 1.000 dentro do bronquio, da traqueia, etc. E a gordura vai até menos 150. Então, essa densidade, eu não conheço nada com essa densidade. Estou apresentando a vocês, então, a madeira. E o que acontece? O que acontece é o seguinte, a madeira, ela não é um elemento sólido, microscopicamente, ela tem esse monte de poros, que são chamados capilares de água. É onde a madeira se nutre. Só que, na madeira seca, eu deixo de ter água aqui e passo a ter ar no interior. E, por isso, cai tanto essa densidade. É uma mistura do ar em torno das trabéculas da madeira. E aí, leva a isso. inclusive diferentes camadas da madeira têm densidades diferentes. E também diferentes madeiras, diferentes espécies de madeira, têm densidades diferentes. Por exemplo, aqui, pinheiro em torno de menos 550 e o ébano, que é uma madeira extremamente densa, pode ter densidade positiva até de mais 300, quase densidade cálcica. Então, eu quis transmitir esse conhecimento desses dois corpos estranhos de madeira e dessa dúvida que certamente surgiria se esses detalhes de densidade não fossem conhecidos. Então, a atenuação de um corpo estranho de madeira varia segundo a porosidade e o conteúdo de ar e de líquido no interstício. em geral tem densidade negativa pela presença de ar e a madeira seca é muito menos densa que a madeira fresca. Além disso, diferentes tipos de madeira têm densidades diferentes. Outra coisa que é super importante a gente saber é que esse tipo de corpo estranho deve ser detectado e retirado o mais breve possível, porque pela porosidade, pela natureza orgânica, eles são excelentes meios de cultura para micro-organismos. Isso pode então resultar em infecção, em abscesso, em formação de fístula, etc. Eu vou deixar o último corpo estranho para mostrar na aula seguinte, porque já são 8h25, e na discussão da semana que vem eu vou mostrar esse último caso. E eu ia pedir então a Milene para abrir o microfone do pessoal para a gente aproveitar esses cinco últimos minutinhos, para ter a conversa que a gente não teve no início e para o pessoal escrever no chat que está completamente vazio. Milene, pode, por favor, abrir os microfones então? Ô, professor. Ciro! Tá me ouvindo? Então, olha aqui, então eu não perdi muita coisa, que eu não peguei a primeira parte da aula porque eu estou de férias, né? Só não estou de férias na sessão do professor Edson, tá bom, meu camarada? Tudo bom, Ciro? Tudo bem, meu irmão. Pô, maravilhosos casos, muito interessante para variar, né, companheiro? Obrigado, Ciro. Muito obrigado. Abraço bem grande. Abraço. Aproveite bem as férias. Estou curtindo muito, vou para a água agora aqui em Itamambuco. Um abração. Um abração, querido. Pessoal, não quer conversa hoje, não? Bom dia, Edson. Bom dia. Boa aula. Muito boa. Grande abraço. O que é, Felipe? Desculpe, estou te ouvindo mal. Boa aula, ótima. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado a você, Felipe. Viu que o teu caso acabou entrando, né? Edson, ótima aula, maravilha. Obrigado, Antônio. Muito obrigado. Imagina, um abraço bem grande. Edson, parabéns pela aula, adorei a aula. Muito obrigado, hein? Valeu, Miguel. Obrigado, um abraço. Bom dia, Edson e Mário, bom dia, excelente aula. Parabéns. Obrigado, Mário, um abraço bem grande. Parabéns, Edson, excelente. os casos, tudo bom? Bom dia a todos. Obrigado, Jorge, um abraço para você. Outro. Obrigada mais uma vez. Muito bom, muito obrigada. Oi, Zeline, Zeline e Lúcia. Isso, pois é, as duas que estão sempre aqui. Exatamente. Estou ficando craque de reconhecer voz. Está vendo? Até misturada, já imaginou? Cadê o pessoal do fundão? Estou aqui, professor, não está ouvindo, não? Edson, o teu ouvido musical ainda vou resgatar. Alô? Oi, quem está falando? Está me ouvindo, professor? Estou. Obrigado pela aula. Quem está falando? Marina Fundão. Oi, Marina, tudo bom? Sim. Está vendo? Eu faço a presença para checar se vocês estão presentes. Estamos aqui, um beijo para vocês. Edson, bom dia. Parabéns pela aula, Aguinaldo. Oi, Aguinaldo. Bom estar contigo. Acabou recebendo a tempo, não é? Recebi. Só para avisar o pessoal, eu mando sempre o link da aula, mas o link é sempre o mesmo. Quer dizer, se algum momento faltar ou estiver na dúvida, pode entrar no link anterior, porque é sempre o mesmo link, tá? Ah, tá bom. Isso é bom. tá. Milênio, obrigado, então, vamos ficar por aqui e depois você me manda o chat, né? Tchau. Tchau.